no Vale do Aço. Quatro pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois veículos. O acidente foi registrado no perímetro urbano da BR-381 em Patinga. O Miguel Brás tem outras informações. Boa noite, Miguel. Ei, Roberto, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Infelizmente, a BR-381 sendo palco de mais um acidente. Esta batida frontal foi na saída do bairro Veneza para Governador Valadares no fim da tarde desta segunda-feira. Bombeiros militares foram mobilizados para esta ocorrência. Segundo a corporação, quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Márcio Cunha em Patinga. Ainda não se sabe o que provocou esta batida, mas pelas imagens a gente vê que os dois veículos envolvidos ficaram bastante danificados e alguns pedaços espalhados pela rodovia. Por causa do acidente, o trânsito funcionou em meia pista e por causa disso também houve um congestionamento. Agora as autoridades policiais vão apurar o que ocasionou este acidente na BR-381 em Patinga. Roberto.